Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Daigo. E, bem, antes de começar o vídeo, só quero me desculpar por não ter vídeo julho inteira, porque eu pedi férias e esqueci meu microfone, então não deu pra gravar vídeo. Mas, bem, tô aqui de volta com uns vídeos bem legais. E o que eu vou mostrar hoje pra vocês é o começo de um comand block, que eu tô fazendo aqueles comandos gigantes. Não tá pronto ainda, porque eu ainda quero ationar muitas coisas legais com as sugestões de vocês. E o tema é Minecraft realista, ou seja, coisas que podem acontecer no Minecraft pra deixar ele um pouquinho mais realista. E, pra não deixar vocês sem vídeo, só quero mostrar pra vocês o que eu fiz até agora. Então, vamos lá. Primeiro é a Envil caindo e quebrando blocos. Ou seja, tipo, se eu puser daqui, ela não vai quebrar. Porque ela precisa de uma altura mínima, que é uma altura de mais ou menos 20 a 15 blocos. Esse aqui é o bloco mínimo, se eu deixar ela cair. Vai quebrar o primeiro bloco que aparecer na frente dela. Pode ser qualquer bloco. Vai fazer esse efeito grato. Só pôr aqui de volta. E o próximo conceito que eu fiz é sobre as galinhas com a semente. Vocês sabem que as galinhas gostam da semente, né? Clicam no botão direito nela com a semente, que elas ficam em amor e fazem filhos. Só que aí, eu achei que demora muito pra fazer filhos. Então, o que que eu fiz? Se você chegar nas galinhas e dropar 64 seeds, ou seja, um pack de semente perto delas, elas vão ficar em amor extremo durante 10 segundos. Vão fazer muitos filhos. Vamos ver, quando saem aqui, se dá sorte. E vai ficar fazendo essa partícula pra dizer... Ó, viu? Saiu 3. Em 10 segundos. E é um conceito bem legal, eu acho. O bom é quando você tiver muitas galinhas. Aqui, ó. É só mostrar pra vocês. Eu pego aqui. E dropo aqui. Basicamente, todas vão ficar aqui com amor. Até as pequenininhas. E acho bem legal isso aqui. Que ajuda bastante, vamos ver. Altamente feeling que fez. Bem legal, né? Só. Né? Ok. E a última ferramenta, que eu acho que é a mais legal, que tá demorando mais pra trabalhar, é fornalhas aquecidas por headstone. Pode ser uma tocha de headstone ou um bloco. Bem, a tocha de headstone, ela queima 1 item. E a bloco de headstone queima 10 itens. Vou mostrar pra vocês como vocês ativam. Vou só pôr 64 areias pra mostrar. Então, se eu subir em cima da fornalha, pular e pôr um bloco de headstone em cima dela, ela já vai carregar e vai queimar 10 itens. Então, vamos deixar em câmera rápida. 9 itens. E assim que ele vai cozinhar o décimo, já vai descendo aqui o fogo. Pra já acabar. E ficar exatamente 10 itens. Então, vocês viram que o bloco de headstone faz 10 itens. Agora, a tocha de headstone, que é um pouco mais barata pra fazer, não é gastar uma headstone e um stick, vai cozinhar um item só. Vou deixar aqui 4 pra vocês verem. É a mesma coisa. Se eu subir aqui em cima e ponho, vai começar a cozinhar o tempo só de um item exatamente. Vamos esperar aqui. Um item. E aqui é exatamente um item. Bem, esse aqui é só um começo, como eu disse, né? De um comando, de um comando de bloco só, que vai ficar bem legal com muitas coisas pra deixar o Minecraft um pouco mais realista com as ações. E se você tem alguma sugestão que você queira no Minecraft, sei lá, ondas, alguma coisa pra fazer o Minecraft mais realista, você deixa nos comentários que eu vou tentar fazer isso aqui em comando de bloco. Esses aqui são meus estudos, o tempo de cada item. Bem, então é isso. Eu trouxe um vídeo rapidinho, só pra não deixar vocês sem vídeo. Então, é isso. Inscreva-se para mais coisas de comando de bloco. Deixe o seu favorito e se inscreva. Tchau!